Neste vídeo, vamos falar sobre as propriedades básicas de expoentes. E vamos fazê-lo com expoentes positivos e números inteiros. Os expoentes também podem ser números negativos. Também podem ser frações e podem ser decimais. Podem ser muitas coisas. Mas iremos começar com um caso básico. Um expoente é apenas uma forma abreviada de escrever algo. Então, suponhamos que temos 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Como podem ver, temos 5, 3. Cada vez que multiplico algo por si próprio um grande número de vezes, não quero voltar a escrever isso todas as vezes. Então, a forma de o escrever, de forma abreviada, é escrever 3 elevado a 5. Isto diz-nos que temos o número 3 multiplicado por si próprio 5 vezes. E isto dá-nos uma das primeiras regras básicas. Diz-nos que se tivermos um número A elevado a M e o multiplicarmos por A elevado a N, o que temos que fazer para simplificar isto é adicionar os expoentes. Por exemplo, se quisermos simplificar, digamos, 3 elevado a 4, vezes 3 ao quadrado. Podemos somar os expoentes e iremos obter 3 elevado a 6. E se pensarmos um pouco, isto faz sentido. Porque 3 elevado a 4 é igual a 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Temos 4 destes. E 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. Portanto, se contarmos todos os 3 que estão a multiplicar por si próprios, podemos ver que temos 6. E isto é o que esta regra nos diz. A próxima regra básica diz que se tivermos um número elevado a M, a dividir pelo mesmo número, mas elevado a N, podemos simplificar isto escrevendo A e subtraindo os expoentes. O expoente de cima menos o expoente de baixo. Por exemplo, se tivermos 3 elevado a 4, a dividir por 3 ao quadrado, bom, isto significa que temos 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. E temos 3 vezes 3 no denominador. Se cortarmos dois deles, ficamos com o quê? Ficamos com 3 ao quadrado no numerador, que é o mesmo que teríamos obtido se tivéssemos subtraído os expoentes 4 menos 2. Bom, vamos olhar para mais algumas propriedades básicas dos expoentes e depois passar para alguns exemplos mais complicados. A próxima propriedade diz-nos que se tivermos A elevado a M e elevarmos tudo isso a N, desta vez multiplicamos os dois expoentes M e N. Suponhamos que temos 2 ao cubo e tudo isto elevado ao quadrado. Bem, lembrem-se que, quando tenho algo ao quadrado, significa que esse algo se multiplica duas vezes. E 2 ao cubo é simplesmente uma forma abreviada de escrever 2 vezes 2 vezes 2. E como tenho outro 2 vezes 2 vezes 2, afinal, quantos dois estamos a multiplicar? Temos 6, claro. E obteríamos a mesma coisa se tivéssemos multiplicado inicialmente os expoentes. Também teríamos 2 elevado a 6. Então, esta é apenas mais uma propriedade básica. E uma variação disto é se tivéssemos, digamos, A vezes B elevado a M. E, neste caso, se tivermos duas coisas dentro de parênteses que se multiplicam, pegamos na primeira e elevamos ao expoente. E multiplicamos pela segunda, também elevada àquele expoente. Esta é outra regra exponencial básica. E, talvez, para vos convencer disto, suponhamos que temos 2x e tudo isto elevado a 3. Novamente, isto significa que temos 2x vezes 2x vezes 2x. Então, multiplicamos 2x 3 vezes, porque está elevado a 3. E podemos reordenar isto. Uma vez que é tudo multiplicação, podemos reordenar. E escrever 2 vezes 2 vezes 2, x vezes x vezes x. E assim ficamos com 2 ao cubo, porque temos 3 vezes o número 2, a multiplicar por x ao cubo, porque também temos x a multiplicar 3 vezes. Então, esta é mais uma regra básica que devemos saber. Na realidade, não falámos sobre isso, mas estas regras vão-se manter, quer usemos expoentes positivos ou expoentes negativos. Qualquer que seja o expoente, isto será verdade. Bom, no último caso, que é uma variação do anterior, suponhamos que temos A a dividir por B, elevado a M. Bom, neste caso, teremos A elevado a M, sobre B elevado a M. E, novamente, espero convencer-vos com um exemplo. Suponhamos que, desta vez, temos 2 a dividir por x. E tudo isto elevado ao cubo. Isto significa que temos 2 sobre x, vezes 2 sobre x, vezes 2 sobre x. Temos 2 vezes 2, vezes 2 no numerador, que é igual a 2 ao cubo. E x vezes x, vezes x, no denominador, é igual a x ao cubo. Obviamente, podíamos simplificar desde o início, mas vamos deixá-lo assim. Então, vamos fazer mais alguns exemplos, mais complicados, para combinarmos estas regras. Suponhamos que temos 2 elevado a 4 elevado ao cubo. Bom, esta é a propriedade em que, se tivermos parênteses, basta multiplicar os expoentes. Por isso, teremos 2 elevado a 12, que seria o mesmo que multiplicar o número 2, 12 vezes. Agora, suponhamos que temos 2x, e tudo isso elevado a 3. Bom, novamente, cada coisa vai ser elevada a esse expoente. Por isso, fica 2 elevado a 3, vezes x elevado a 3. E, neste caso, vamos simplificar, porque sabemos que 2 ao cubo é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 8. Assim, ficamos com 8 vezes x ao cubo. E x ao cubo não podemos simplificar. Deixamos como está. Tudo bem. Vamos continuar. Suponhamos que temos x elevado a 4, e tudo isso elevado ao cubo, sobre x ao quadrado. Bom, temos que ter cuidado. Não podemos simplesmente cortar as coisas, porque, neste caso, o que temos no denominador não está elevado a 3. Apenas o x elevado a 4 está. Mas, se simplificar o numerador, usando a propriedade de multiplicação dos expoentes, fica 4 vezes 3, que é 12, sobre x elevado a 2. E agora, a ideia é subtrair os expoentes, o de cima menos o de baixo, que é 12 menos 2, e que dá x elevado a 10. Vamos fazer aqui mais alguns destes. Suponhamos que temos y elevado a 5 ao cubo, vezes y elevado a 3 ao quadrado. E suponhamos que isto está a dividir por y elevado a 4, elevado a 4 outra vez. Bem, primeiro vamos simplificar o que temos no numerador. Se multiplicarmos estes dois expoentes, vamos obter y elevado a 15, vezes y elevado a 6. Se usarmos a mesma propriedade no denominador, 4 vezes 4 é 16. E agora, vamos simplificar no numerador. Temos y elevado a 21. Ainda temos y elevado a 16 no denominador. Mas agora, podemos usar outra propriedade. Então, 21 menos 16, o que dá y elevado a 5. y elevado a 5 é a nossa solução. Vamos fazer mais um destes. Suponhamos que temos x ao quadrado, vezes y ao cubo, sobre x elevado a 4, e tudo isso elevado a 5. Bom, a primeira coisa que vamos fazer, uma vez que está tudo elevado a 5, é simplificar o que temos dentro dos parênteses. Então, eu tenho y elevado a 3 no numerador. E vamos pensar no restante como sendo x vezes x. No denominador, temos o x 4 vezes. Então, podemos cortar dois deles com 2 no numerador. Então, ficamos com y ao cubo no numerador e x ao quadrado no denominador, porque só nos sobraram 2. E tudo isso elevado a 5. E, novamente, se usarmos a propriedade da multiplicação dos expoentes, multiplicamos o 3 pelo 5 e ficamos com y elevado a 15. Fazemos o mesmo no denominador e ficamos com x elevado a 10. e, neste caso, esta será a nossa resposta final. Então, estas são algumas das propriedades básicas dos expoentes. E lembrem-se de que podem usar expoentes fracionários ou negativos, ou o que quiserem, e não há qualquer problema.